Eu já quero te dizer que a felicidade vai, a cala doido vai, the go, the go, the go, the go Time, yo, the go, the change, the go, and a go ninguém se converte A felicidade vai, you, the go, the go, the go, the go Mininha華 é de velho, Mininha華 fecha vaga A menina da saída de filha de motor de raro A menina da de papéis, a menina da de cuidar A menina da dor, o destino é o seu abenço A menina da dor, o destino é o seu abenço A menina da dor, o destino é o seu abenço A menina da dor, o destino é o seu abenço A menina da dor, o destino é o seu abenço A menina da dor, o destino é o seu abenço A menina da dor, o destino é o seu abenço A menina da dor, o destino é o seu abenço A menina da dor, o destino é o seu abenço A menina da dor, o destino é o seu abenço A menina da dor, o destino é o seu abenço A menina da dor, o destino é o seu abenço A menina da dor, o destino é o seu abenço E a felicidade é cheia de graça, cheia de má, cheia do alho esquerdo E a felicidade é cheia de amor, cheia de vir, nascerá do meu dia Minha felicidade é chegar de hoje Minha felicidade é chegar de hoje